... ... ... ... ... Então é isso pessoal, a questão 4 da prova que aliás, né, confessei já a vocês que a ordem não é a ordem que eu passei essa questão da prova então muito similar a isso aí só números trocados só tem que ter a matemática básica de tempos atrás bem desenvolvida né, na verdade é mais uma verificação será que eles já aprenderam isso mesmo? então, muita paciência e organização é o grande segredo da questão copia 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 opa, ali tem o menos 1 e esse menos 1 vai multiplicar pelos elementos que estão ali dentro menos 1 vezes 5x ao quadrado menos 5x ao quadrado menos 1 vezes menos x copia 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 ou seja, o maior risco de tu errar é não saber copiar ah professor é cara, não é piada é isso mesmo o cara na hora que copiar copia errado e aí não tem que salvar o cara, entendeu? certo? eu errava muito com isso eu errava demais com isso até eu aprender a concentrar e não distrair meu cérebro durante todo o processo meu Deus, eu me ferrei muito nessa parte copia, 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 faz parte do processo copia, copia, copia opa, aqui duas opções ou tu pega esse menos 1 e já troca o sinal de todo mundo ou primeiro tu soma os semelhantes eu acho que somar os semelhantes dá uma diminuída na chance de errar ali alguma coisa que vai encolher um pouquinho a conta, né? quanto é que é 1x ao quadrado menos 5x ao quadrado? menos 4x ao quadrado quanto é que é menos 3x mais x? menos 2x com menos 8x menos 10x aí a pontinha já fica um pouco menor o cara já vê uma luz no fim do túnel, né? e já começa a ficar mais otimista e vai que vai copia, copia, copia copia, copia opa, opa esse menos 1 dá pra fazer chuveirinho menos 1 vezes menos 4x ao quadrado? mais 4x ao quadrado estou de bola menos 1 vezes menos 10x? mais 10x menos 5x ao quadrado isso, antes de a gente continuar a gente pode mais uma vez somar os ótimo 2x ao cubo menos e agora vamos lá 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado? 8x ao quadrado 8x ao quadrado menos 5x ao quadrado? 3x ao quadrado beleza? depois menos x mais 10x? mais 9x mais 9x muito bom mais 9x e esse menos vai trocar o sinal desse e desse resposta final 2x ao cubo menos 3x ao quadrado? menos, né? porque esse menos 1 vai trocar o sinal do 9 também menos 9x ou então tu vê se o cara é um cara organizado que tem obedecido as técnicas que nós estamos desenvolvendo desde o ano passado já dá pra tirar de letra essa questão inicialmente parece uma questão do mal, né? meu Deus, mas tudo coisa boa copia, 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 copia chuveirinho, chuveirinho bem bobinho copia, copia, copia somos semelhantes meu Deus, já enxugou bastante faz um chuveirinho aqui de novo e na distributiva menos, menos é mais somos semelhantes ah, já ficou bem pequenininho útil para a propriedade distributiva somos semelhantes que nem tem semelhante pronto, acabou então a questão 4 também é acessível comparada com a 1 e com a 2 eu na hora de copiar do 4 em vez de copiar 5 ou 5 ao quadrado eu copiei x ao quadrado mas eu perfeito exatamente então é esse tipo de engano é perfeitamente aceitável porque tu não errou a matemática para resolver a questão tu errou a cópia certo? então se tu acertou a tua maneira de fazer grande chance na prova tu acertar também, né? é isso aí concordo contigo nem te estresse vamos para a próxima é chatinha eu confesso vamos para a próxima então Obrigado.